De volta com o nosso Você Bonita e hoje, nesse clima de festa, aniversário de São Paulo, aniversário da nossa TV Gazeta, uma receita super especial e que acompanha um pouco dessa tradição aqui na cidade de São Paulo. Quem não ama um pastelzinho? E essa minha amiga, ela é carioca, mas eu sei que ela é uma apaixonada pela cidade de São Paulo. Cecília Padilha! Bem-vinda! Obrigada! É uma delícia. E esse prato, a história desse prato em São Paulo remete muito a esse acolhimento que a cidade tem com pessoas de fora. Porque existem duas teorias para a origem do pastel de feira aqui em São Paulo. Uma delas é que veio na colonização, mas que não é muito aceita. Mas a principal é que chegou com os chineses por volta de 1890, mas que só foi se difundindo mesmo com os japoneses no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Que vieram muitos japoneses para cá e como o Brasil era dos aliados, então eles estilizaram o rolinho primavera dos chineses para eles serem bem recebidos. Então foi algo que surgiu, teoricamente, essa é a teoria mais aceita. Que legal, sim! Remete muito a pessoas que vieram de fora para cá, que nem eu. Então achei muito justo fazer essa receita no dia de hoje, apesar de não ser de feira. Porque o de feira é aquele fritinho, a gente fez uma receita homenageando a tradição, mas... Aqui assado, com algumas modificações. E sem glúten também, né? Muito legal, minha amiga, não sabia, não tinha ideia, assim, dessa questão, mas faz todo sentido, né? Quando a gente pensa... E quem não gosta de lá, né? Mercadão, aquele pastel famoso... São Paulo tem muito italiano, tem muito japonês... As feiras, né? Tem gente de todos os lugares aqui do Brasil e do mundo, né? Eu vou começar, então, passando o nosso recheio dessa delícia. Olha lá! Nessa data especial, a gente vai com 150 gramas de palmito em conserva, Meia cebola picada Um dentinho de alho Duas colheres de sopa de requeijão light Sal, pimenta e noz moscada a gosto Duas colheres de sopa de leite desnatado O fogão que eu venho... Faço receita aqui, acho que há três anos, mas não me acerta Ele só aceita seu dedo aqui, esse fogão Vou te falar que a gente tem aí uma... Não... Assim, converso muito... É, eu acho que eu não sei o amigo dele, né? Quando não quer, não quer mesmo E é sempre assim, no feriado Ele, às vezes, não curte, entendeu? Só solta o tronco Vamos começar pelo recheio, porque a gente vai saltear a cebola, né? Vai dar uma refogada E aí, pra já dar tempo, né? Enquanto a gente vai fazendo a massa dele refogando Então aqui eu coloquei azeite, cebola, alho, picadinho Ai, que delícia E aí eu vou deixar refogar um pouquinho Pra depois colocar o palmito e os temperos e os outros ingredientes Então enquanto tá refogando... Vamos pra massa A gente vai pra massa Ingredientes da nossa massa, olha que legal É uma xícara e meia de chá de farinha de arroz Duas... Ó, já já entra aí na tela pra vocês Uma xícara e meia de chá de farinha de arroz Duas colheres de sopa de amido de milho Meia colher de chá de sal Um ovo Três colheres de sopa de azeite Uma colher de sopa De cachaça De dez a vinte colheres de sopa de água gelada Olha que massa bacana Daqui a pouquinho Cecília Padilha também conta pra gente Alguma história aqui em São Paulo Ela que é carioca, é legal ouvir tudo isso, né? Cecília Padilha, minha amiga Enquanto você tá aí com os ingredientes refogando Já já você me conta Alguma história curiosa que você viveu aqui como carioca Em São Paulo Que deve ter, né? É, nossa Eu imagino Tem, tem de tudo Agora só Eu ia fazer a massa Mas como deu tempo agora de já dar refogada na cebola Só pra gente ir seguindo a linha Então eu refoguei a cebola, o alho Aqui eu vou colocar o palmito E aquilo, eu tô fazendo de palmito porque é o meu sabor de pastel favorito nas feiras aqui de São Paulo E é uma delícia, né? É, o de carne é o mais tradicional, né? O mais... O de pizza É, o de pizza Tem vários conhecidos Então isso, o recheio vai de cada um Então eu tô fazendo um recheio que também é vegetariano, né? Sim Que também dá pra, né? Seguir essa linha E cada um em casa escolhe o que fazer Aí eu tempero aqui com pimenta do reino Sal Noz-moscada Hum, cheirinho bom Requeijão light Eu posso roubar um ali já? A vontade Eu vou roubar, nossa E aqui Leite desmatado Mas eu tava falando Dos casos como carioca, né? Aqui eu vou deixar reduzindo Eu quando cheguei pra... Cheguei em São Paulo Eu me mudei pra cá Eu vim de carro E na época eu não tinha o GPS Né? Então foi... Eu acho que a minha chegada Que eu não tenho mais a minha recordação Chegando em São Paulo Que eu vim de mudança Eu morava fora do Brasil Então eu não tinha uma grande mudança Né? Eu vim aqui Fui morar num flat Mas na época não tinha GPS Não tinha smartphone como é hoje em dia E pra eu achar onde era Foi uma coisa meio que... Tipo você ficou meio assustada Com o tamanho de São Paulo Foi... A minha chegada de carro com a mudança Foi algo... Até porque no Rio Que me marcou muito Carioca fala Segue a praia É Vai ver do mar Que você não erra Os bairros no Rio São muito divididos Assim, aqui é Leblon Aqui é Ipanema Aqui é Copacabana E aqui é meio que mistura Tem gente que fala Que um bairro é um Que o outro não tem divisão E vai... E aí fui me adaptando E aí de uma maneira Que eu gostei tanto Que quando eu me vim pra cá Os cariocas todos Ah, vou passar o final de semana no Rio Que eu não... Eu não Eu só ficava em São Paulo Eu queria me... E amei Amei Abracei Por isso que você está aqui Porque a gente escolheu uma carioca Que ama a cidade de São Paulo Demais, assim Realmente eu não volto pro Rio Me perguntam Não, não Eu amo São Paulo Agora ela é nossa Amo São Paulo, de verdade Vamos pra nossa massa? Sim Vamos Olha, tá espetacular, hein? Hum 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 É um pastel assado, né? Então, é... A gente está homenageando O pastel de feira Por conta da tradição do pastel Por conta dessa Influência de fora Mas, é... Lembrando O pastel de feira é frito Sim E é com a massa que é mais fininha Como a gente não vai... É... Não tem glúten A massa não fica elástica Então é um pouquinho mais grossa Então tem tudo isso Sim, eu vou pedir só pra você E um pouquinho mais rapidinho Que nós estamos tipo assim, sabe? Aqui, farinha de arroz Vou colocar Ovo Cachaça Ó Amido de milho E água E água E vai render um montão, né? Um monte E aqui, um pouquinho de sal também E aí, ó Amassamos Mão na massa Mão na massa E aí a gente vai fazer uma massa Que ela vai ficar... Ela não vai ficar elástica E a gente vai controlando Essa umidade Que fica na massa É... A água É aproximadamente Então pode ser Metade daquilo Pode ser o dobro Isso depende muito Da umidade E da farinha Que tá sendo usada E aí a gente vai amassando Ó E aí Abrimos com um rolo Essa massa Não dá pra abrir Naquela... Naquela maquininha De abrir massa De macarrão Porque ela não fica Tão elástica Tá, é tipo massa podre, né? Que ela vai... Ela dá a quebradinha, né? É... Não chega a ser A massa podre Porque você consegue dobrar Você consegue fazer o pastel É... É... Se bem que amassar podre Também dá É... Mas ela não... É... Ela fica no meio do caminho No meio do caminho Exatamente No meio do caminho Então, ó A gente abre Com um rolo Ó Com um rolo Quem não tiver rolo Que nem esse Pode usar uma garrafa Alguma coisa Similar E aí com o aro Ou com uma xícara Ou com alguma coisa A gente vai E corta Como é uma massa Que fica quebradiça Pra gente tirar A gente pega Dica boa Tá aqui Tá Já tá aqui E aí Colocamos o recheio Cheirinho bom esse recheio O recheio E aí a gente fecha A gente coloca Bem devagarzinho Na assadeira Na assadeira E vai sair um quentinho Vai sair um quentinho E aqui na assadeira Eu vou colocar um pouco de azeite Por baixo e por cima Tá Eu vou só tirar isso aqui Pra te ajudar Ele vai ficar com um toque mais crocante Um pouco por fora É um segredinho o azeite É... Só pra dar um toque crocante Por baixo e por cima E aí colocamos aqui no forno Quanto tempo? Mais ou menos uns 20 minutos A 200 graus 220 Tá Bem alto o fogo Ó E aqui sai um quentinho Deve dar certo na fritadeira Sim Né? Também Ó, tá bem quente esse, minha amiga Vamos já deixar esse aqui É o forno bem quente E aqui Os nossos pratinhos É Glaucia disse que a gente já pode experimentar Aqui porque eu queimei largada, né? Só cuidar de tá quente Tá, exatamente Mas esse aqui fica mais gostoso Que aquele ali Porque aquele dali Aquele ali já foi Então esse aqui Obrigada Ó Ó a massa como fica bonitinha E a Fu botou uma pimentinha ali na mesa, né? Hum Que super combina Tá linda Então vamos pra mesa Vamos Venha Venha, minha amiga Cecília Padilha Eu vou comer já já Tá quente Tá quente Então você vai também De queimar Então tá uma delícia Assim tá com a gente sempre Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram Até porque O trabalho dela é incrível São as viagens Muito conteúdo legal E a gastronomia que ela une com as experiências Arroba YesWeCook Arroba YesWeCook Tudo junto lá no Instagram e o seu canal no YouTube Experimente Por Cecília Padilha Já vai encontrar tudo Minha amiga Vou lá E depois na hora do intervalo Vou comer tudinho Obrigada Beijo Obrigada Até Tchau Tchau